Vamos observar aqui os resultados das americanas S.A. em recuperação judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Eu vou fazer aqui diretamente a DRE resumida do 2T23 para o 2T24, frente aí a situação bem complicada, o histórico aí já complicado da empresa, né? Então vamos ver aqui diretamente a receita do 2T23 para o 2T24, ela recuou 8,6% de 3.405.000 para 3.111.000, recuo de 293.999 aqui, 294 arredondando. Os custos reduziram 18,8% de menos 2.479.000 para menos 2.013 aqui arredondando. Com isso, o resultado bruto passou de 925.999.926 para 1.098.000, um ganho de 18,6%. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas, elas reduziram 24,1% de menos 1.857.000 para menos 1.410.000, redução de 447.000. O prejuízo operacional reduziu 66,5% de menos 931.000 para menos 312.000.000, redução de 619.000 aqui no prejuízo operacional, redução porém prejuízo ainda, hein? Porém, o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras bem elevadas em 2T24 passaram de menos 324.000.000 para menos 1.525.000.000 aqui no 2T24, aumento aqui de menos 1.201.000.000. Com tudo isso aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui no caso prejuízo aumentou 46,4% de menos 1.255.000 para menos 1.836.000, aumento de menos 582.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui prejuízo 2T23, menos 1.259.000 para menos 1.864.000, um aumento aí de 48,1% ou menos 606.000, aqui arredondando aí, aumento no prejuízo base anual aqui, hein? Vamos ver o gráfico aqui então, bem brevemente, no comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro, 90 centavos. Aí foi corrigindo aqui, pegando um pouquinho do bom humor do mercado e agora essa queda aqui bem expressiva, hein? Menos 63% aí em função dos prejuízos, né? Então, sempre que a gente está aí observando essas situações bem complicadas, né? Empresas passando por grandes dificuldades, ainda mais depois todo o histórico aí recente, é sempre importante realmente ficar de olho nos números e acompanhar aí melhorias, né? Possíveis melhorias nos resultados, porém, sempre acompanhar os números, né? Estava tendo aí atraso na entrega dos resultados, então o investidor fica meio que no escuro, né? Então, acho muito importante sempre observar os números, ok? O vídeo anterior aí que eu havia feito está na sequência deste vídeo e aqui na descrição também, caso você queira ver o vídeo anterior, porém, vamos sempre acompanhar os resultados. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!